Vários parentes, familiares de pessoas que estão internadas no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, Antiguapa, me mandaram várias imagens de pessoas aí nos corredores, pessoas deitadas no chão, no piso, pessoas inclusive ajoelhadas, implorando por atendimento no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. E aí, diante disso, cedo já tinha falado com o secretário estadual, Ismael Alexandre, o que está acontecendo? Falaram, vamos mandar olhar isso agora. E a Ariane está acompanhando agora o caso e vai trazer. Ariane, o que está acontecendo? Pessoas deitadas no chão, aguardando atendimento lá no Antiguapa. Boa tarde, Aloares, boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Aloares, algumas dessas fotos foram tiradas na última noite aqui no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, o Antiguapa, e vamos entender melhor o que está acontecendo. pode ser um acontecimento, assim, eventual, por conta da demanda mesmo. Era o que eu estava conversando aqui com o diretor técnico do hospital, Valdeir Teixeira. Boa tarde. O que aconteceu? A gente tem recebido várias fotos, reclamações. Vocês realmente estão com uma demanda maior do que conseguem atender? A Ariane, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores aí da televisão. O Hospital Estadual de Urgências de Aparecida atende uma demanda regulada e uma demanda espontânea. O que se percebe nesses últimos 60 dias é que a demanda, eventualmente, tem sido maior do que a capacidade operacional da unidade. De toda forma, a gente tem as contingências e sempre busca por contingências necessárias para que todo paciente que chegue ao Hospital Estadual de Urgência de Aparecida seja atendido e bem atendido, independente de ser uma demanda maior do que a capacidade operacional. As fotos que chegaram ao nosso conhecimento hoje pela manhã foi de um doente atendido essa noite na unidade e causa indignação, inclusive, na diretoria técnica, no corpo gestor da unidade, porque todo paciente que chega aqui na unidade, ele precisa e a gente tem a obrigação de atender e atender bem. Os leitos disponíveis para esses pacientes na emergência, eventualmente, precisam ser contingenciados e os pacientes precisam de ser sempre muito bem atendidos. No caso específico desse paciente... Só um minutinho, diretor. Vou passar a palavra para o Lóris, que ele quer fazer uma perguntinha mais específica para o senhor. Lóris, pode falar. Vamos jogar lembre. Desculpa, diretor. Desculpa a minha franqueza aqui, mas não é uma coisa pontual, não. Basta olhar nas minhas redes sociais, tem vários dias que eu venho postando informação de superlotação no hospital. Ariane, o que eu preciso saber é o que está acontecendo. Não estão conseguindo encaminhar as pessoas para outras unidades, porque a superlotação não é uma coisa pontual, não. Há várias semanas eu venho postando nas minhas redes sociais as reclamações do hospital aí de Aparecida. O que eu quero saber é a demanda está muito grande e eles não conseguem encaminhar para outras unidades. O que está acontecendo? E não é uma coisa pontual, não. Me perdoe que eu tenho que comprovar que isso não é. O Lóris falou que ele tem recebido muitas reclamações, principalmente pelas redes sociais, e que já vem de várias semanas, o que prova que não seria algo pontual. Então ele pergunta, o que está acontecendo? É a demanda que está muito grande ou vocês também não estão conseguindo até mandar esses pacientes para outros lugares, fazer uma regulação para poder diminuir um pouco também dessa sobrecarga no hospital? O que está acontecendo? Como eu disse, nos últimos 60 dias a gente vem vendo essa crescente de demanda. O que se faz diariamente são o uso de ferramentas de gestão, de técnicos assistenciais dentro da unidade para fazer a gestão de leitos internas para conseguir atender esse doente. E a rede também é sempre acionada via regulação, através do núcleo interno de regulação nossa, para tentar também atender esse doente, sobretudo quando o paciente tem indicação de internação e a gente não disponibiliza esse leito para internação. No caso do paciente desta noite, nem era uma indicação de internação, ele veio para um atendimento, foi atendido e hoje pela manhã ele recebeu alta. Mas o que a gente faz é isso, além dos nossos processos internos, a gente tem sempre a rede como uma maneira de buscar dentro da rede o atendimento a esse doente. O que vai ser feito para que isso não aconteça novamente? Estamos trabalhando, inclusive hoje, diante desse caso específico, como você disse há algumas semanas, isso vem acontecendo. A gente trouxe, teve até a colaboração da Secretaria Estadual com gestores da Secretaria aqui na unidade, os gestores da unidade também trabalhando, muito visando uma melhor distribuição desses pacientes de maior demanda na nossa porta dentro da rede conveniada via regulação. Oloares? Outra coisa, Ariane, eu tenho informação, tenho fotos e vídeos, porque deixa eu só explicar como é que funciona. Não culpo colegas, jornalistas, outros apresentadores, cada um segue a sua carreira do jeito que quiser. Eu, eu, Oloares Ferreira, optei por... o meu WhatsApp está lá na minha rede social, quem quiser falar direto comigo, eu só não atendo ligação porque eu não daria conta, mas quem quiser, não é assessor, produtor que atende não, é só ir lá na rede social e falar direto comigo, direto comigo. Então, o que acontece? Eu estou recebendo, eu estou a informação, Adriana, muita gente esperando por cirurgias aí no hospital. Por que que as cirurgias estão demorando tanto aí no hospital? Tem pessoas que uma semana, fraturadas, esperando o atendimento. Por que que isso está acontecendo? O que que está acontecendo em relação às cirurgias? Porque tem gente reclamando que já está esperando há várias semanas e a cirurgia, que seria ali de urgência, de urgência não sai. Não, cirurgia de urgência, ela precisa ser realizada dentro de um tempo de urgência. Então, assim, a cirurgia emergencial, ela é feita dentro da nossa capacidade operacional, a urgência também. O paciente com a possibilidade de alguma cirurgia programada é que pode demorar algum tempo, mas também é uma demanda que a gente está precisando e dependendo da rede para ajudar, sobretudo o paciente da ortopedia, que é o maior número de pacientes que chega à unidade por ser um perfil de trauma. Esse paciente de cirurgia programada da ortopedia, a gente está buscando isso, o auxílio da rede também. Mas estão fazendo cirurgia? As cirurgias são, o centro cirúrgico nosso tem quatro salas disponível para atendimento das urgências e emergências, e as cirurgias que podem ser programadas, são programadas e feitas no segundo tempo. As quatro salas de cirurgia estão em funcionamento? Em pleno funcionamento, com equipes 24 horas, nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, além da equipe de anestesia, sempre disponível para o pronto-socorro da unidade. Obrigada pela sua participação. O Luarza, com você. Obrigado, Ariane. Obrigado, diretor. Uma sugestão para o pessoal, inclusive, eu já falei isso para o secretário Ismael Alexandrino, fazer umas blitz surpresa no Hospital Estadual de Aparecida, no UGOL, no UGO, nas redes... Faz umas blitz surpresas. Chega lá, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, né? Dá uma chegada lá para vocês verem o que está acontecendo, né? Eu acho que, às vezes, é um simples assinar de um papel, às vezes nem é falta de dinheiro, é falta de boa vontade, muitas vezes, para resolver o problema. Pessoa com a fratura exposta, em faixa, manda para casa para guardar vaga? Me poupe que isso aí, amigo. Eu não concordo, não vou concordar e vou continuar denunciando sim.